A CIDADE NO BRASIL Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Ó trindade imensa e una, vossa força tudo cria, vossa mão que rege os tempos. Antes deles existia, vós feliz num gozo pleno, totalmente vos bastais. Pura, simples, generosa terra e espaços abraçais. Pai da graça fonte viva, luz da glória de Deus Pai. Santo Espírito da vida, que no amor os enlaçais. Só por vós, trindade santa, suma a origem todo o bem. Todo ser, toda beleza, toda vida se mantém. Nós, os filhos adotivos, pela graça consagrados, Nos tornemos templos vivos, a vós sempre dedicados. Ó luz viva, reuni-nos com os anjos lá nos céus. No louvor da vossa glória, que veremos sem ter véus. Felizes os ouvidos, da alma suficientemente desperta, Suficientemente recolhida, para ouvir a voz do verbo de Deus. Louvai, louvai, ó servos do Senhor. Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor está acima das nações. Sua glória vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus? Ao Senhor que no alto céu tem o seu trono E se inclina para olhar o céu e a terra. Levanta da poeira o indigente E do lixo ele retira o pobrezinho Para fazê-lo assentar-se com os nobres Assentar-se com os nobres do seu povo Faz a estéreo mãe feliz em sua casa Vivendo rodeada de seus filhos Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Felizes os ouvidos Da alma suficientemente desperta Suficientemente recolhida Para ouvir a voz do Verbo de Deus Comamos com amor O pão da vontade de Deus O pão da vontade de Deus Glorifica o Senhor Jerusalém Oceão canta louvores ao teu Deus Pois reforçou com segurança Suas portas E os teus filhos em teu seio Abençoou A paz em teus limites garantiu E te dá como alimento a flor do trigo Ele envia as suas ordens para a terra E a palavra que ele diz Corre veloz Ele faz cair a neve como lão E espalha a gelada como cinza Como de pau lança as migalhas do granizo A seu frio As águas ficam congeladas Ele envia a sua palavra e as derrete Sopra o vento e de novo as águas correm Anuncia a Jacó sua palavra Seus preceitos e suas leis Seus preceitos e suas leis a Israel Nenhum povo recebeu tanto carinho A nenhum outro revelou seus preceitos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Comamos com amor O pão da vontade de Deus Permanecei em mim Permanecei em mim Rezai em mim Adorai em mim Amai em mim Bendito e louvado seja Deus O Pai de Jesus Cristo Senhor nosso Que do alto céu nos abençoou Foi em Jesus Cristo Com benção espiritual de toda sorte Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu Já bem antes de um mundo ser criado Para que fossemos perante a sua face Sem mácula e santos pelo amor Por livre decisão de sua vontade Predestinou-nos através de Jesus Cristo Hacemos nele os seus filhos adotivos Para o louvor e para a glória de sua graça Que em seu Filho bem amado Nos dou É dele que nós temos redenção Dos pecados emissão pelo seu sangue Sua graça transbordante e inesgotável Deus derrama sobre nós Com abundância De saber e inteligência nos dotando E assim ele nos deu a conhecer O mistério de seu plano e sua vontade Que propuserem seu querer benevolente Na plenitude dos tempos realizar O desígnio de em Cristo reunir Todas as coisas, as da terra e as do céu Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Permanecei em mim Reza em mim Adora em mim Amai em mim Aqueles que Deus conheceu em sua presciência Ele também os predestinou a ser conformes à imagem de seu divino Filho E aqueles que Ele predestinou Ele os chamou E aqueles que Ele chamou Ele os justificou E aqueles que Ele justificou Ele os glorificou Depois disso O que dizemos Se Deus é por nós Quem será contra nós Quem me separará da caridade de Cristo Bendigamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Com simplicidade louvemos os três Bendigamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Com simplicidade louvemos os três Vivamos em adoração ininterrupta Com simplicidade louvemos os três Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Bendigamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Com simplicidade louvemos os três Minha alma Fica arrebatada sob a grande visão Do mistério dos mistérios A trindade que desde esta terra é nosso claustro Nossa morada ao infinito No qual podemos nos mover através Através de tudo A minha alma Engradece ao Senhor E se alegrou o meu espírito em Deus Meu Salvador Pois ele viu a pequenez de sua serva Desde agora as gerações Hão de chamar-me de bendita O Poderoso fez por mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos Para sempre Demos glória a Deus Pai Onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Minha alma Fica arrebatada sob a grande visão Do mistério dos mistérios A trindade que desde esta terra É nosso claustro Nossa morada ao infinito No qual podemos nos mover Através de tudo Celebrando a festa de Santa Elisabete da Trindade Pedimos que ela nos ajude a viver em comunhão Com a Trindade Santa E peçamos com confiança Santa Elisabete Ouvi-nos Por todas as pessoas que buscam a Deus Para que a exemplo de Santa Elisabete da Trindade Possam perseverar na busca dele E encontrá-lo no seu interior Santa Elisabete Ouvi-nos Por todos os jovens que em meio ao mundo Buscam um sentido para a vida Para que Santa Elisabete Os ajude a descobrir a verdadeira riqueza Dentro deles mesmos Em Deus Trindade que mora neles Santa Elisabete Ouvi-nos Por nossa comunidade Que celebra a sua patrona Santa Elisabete da Trindade Para que ela nos ajude A fazer a experiência De que Deus habita No mais íntimo do nosso coração E que possamos com ela Irradiar a presença e o amor de Deus Junto a todas as pessoas Com quem nos encontramos Santa Elisabete Ouvi-nos Por todas as pessoas que sofrem Para que Santa Elisabete da Trindade Os ajude a viver o sofrimento Como um meio de se identificarem com Jesus O Crucificado por amor E que se abandonem como ele Nas mãos do Pai Santa Elisabete Ouvi-nos Recebestes as santas virgens Para a ceia de vossas núpcias eternas Admitir com bondade No banquete celeste Os nossos irmãos e irmãs falecidos Santa Elisabete Santa Elisabete Ouvi-nos Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ó Deus, rico em misericórdia Que revelastes a Santa Elisabete da Trindade O mistério de vossa secreta presença na alma do justo E a tornastes vossa adoradora em espírito e verdade Por sua intercessão Concedei-nos também a graça de perseverarmos no amor de Cristo E sermos templo do Espírito de amor Para louvor de vossa glória Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém 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 Obrigado.